O presidente do Senegal, Maki Sal, é o candidato da CDO para a presidência da União Africana. O novo presidente da União Africana será escolhido durante a cimeira da organização que acontece este fim de semana. Hoje, os chefes de Estado da CDO estiveram reunidos numa cimeira virtual para consertar posições. Duas horas e meia foi quanto durou a cimeira extraordinária da CDO realizada na tarde desta terça-feira, via videoconferência. Chefes de Estado e do governo da organização oeste-africana decidiram nesta sessão consertar posições e indicar candidatos consensuais para cargos junto da União Africana e não só. Para a presidência desta organização continental, a CDO, em bloco, decidiu apoiar o presidente do Senegal, Maki Sal, como candidato, já que o presidente em exercício, Nana Akufado, presidente do Gana, renunciou à sua candidatura à liderança da União Africana. A cimeira da União Africana que acontece no fim desta semana, sábado e domingo, terá, além de Maki Sal, outros candidatos de países como Nigéria, Burkina Faso e Mali para preencher os comissariados. Esta cimeira conseguiu consenso em relação a candidaturas para a presidência da União Africana, será candidato o presidente Maki Sal, chegou a consenso sobre a apresentação de candidatura nigeriana para comissário de assuntos políticos, paz e segurança, de uma candidata do Burkina Faso para a Comissária de Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social. Chegou consenso para que, para os juízes do tomelo africano de risonome dos povos, haja apenas a candidatura do Mali. A sessão extraordinária de hoje também analisou a reforma institucional da CDO, um processo em curso e que vem gerando debates entre os países membros em relação ao número de comissários e, para conduzir a esta reforma institucional, discutiu-se a proposta da continuidade do atual presidente da CDO, a Cufador, para um segundo mandato. Neste momento, o presidente de exercícios da CDO é o presidente do Gana e propôs na cimeira que, como a reforma da CDO institucional está indo em curso, há um processo de avaliação que vai continuar, há um comitê ministerial que foi designado para fazer uma avaliação da continuação da reforma institucional da CDO, tem a ver com o número de comissários, como sabem, há uns que defendem, deve haver 15, um por cada país, há quem defende a redução. O presidente do Otara veio propor que se pudesse renovar o mandato do presidente do Gana como presidente em exercício da CDO, o que não é normal. A ideia de renovar o mandato do atual presidente da CDO mereceu oposição da Guiné-Bissau. O presidente Sissou, Coembalô, defendeu rotatividade de acordo com os procedimentos da organização e lançou repto para uma eventual presidência lusófona da CDO. Isto para quebrar o ciclo dos mandatos de países anglófonos e francófonos. Uma decisão que será tomada, a decisão para a nova presidência da União Africana será tomada numa cimeira extraordinária que acontece sábado e domingo e de forma virtual.